Música Fala galera, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje uma ideia muito legal Muita gente fala que o 2v2 não serve pra nada, tem muita gente que gosta, outros falam que não muda nada A única coisa que você ganha é baús e completa coroas, mas não tem algo diferenciado E aí eu encontrei na internet, na gringa, esse vídeo do Johan Ishrer, que ele criou essa moedinha, o 2v2 token E aí você pode ganhar ela como? Jogando o versão 2v2, o modo V2, V2, e aí você acumulando coroas Conseguindo ganhar de uma, duas, três coroas, conseguindo simplesmente ganhar a partida ou perdendo Mas levando uma coroa, você vai ganhando aí pontuações, na verdade moedas pra poder trocar Você acumula moedas, e aí com essas moedas você entra num shop, que ele vai mostrar aqui a pouquinho nesse vídeo Como que funciona É simplesmente ali ó, ele colocou lá um outro botãozinho no 2v2, que é o shop Você clicou no shop, é 2v2 token shop E aí você escolhe ali ó, com base nas suas arenas, os pacotes que aparecem lá pra você E agora eu vou mostrar pra vocês o que poderia aparecer, por exemplo, segundo as ideias dele Um pacote ali de cartas comuns, 25 cartas comuns por 50 moedinhas 50 moedinhas, não é nada muito alto né E aí viriam aí algumas cartas comuns, como por exemplo nesse caso ele colocou a Tesla e também ali o balão de esqueletos Tenho aqui também outras opções de 50 moedinhas, que 10 cartas raras ou 2 cartas épicas Temos também outra opção, que aí é baú, é coroas para o baú da coroa e o baú do clã Você pode completar ele sem jogar, por exemplo, comprando essas coroas E esse booster pack, que é um muito top Você ganha por 200 moedinhas, cartas comuns, raras e épicas, que é muito legal Ou também compra aí moedinhas, você compra, consegue comprar ouro Ou também trocar essas 200 moedinhas por um baú de ouro Tem ali, você vai vendo que vai melhorando, você consegue comprar mais coisas, conseguir mais coisas Como por exemplo, por 200 moedinhas você compra 25 coroas para o baú Aqui um ultra booster pack de 500 moedinhas, 100 cartas comuns, 70 raras e 10 épicas Que loucura né E aí tem aí o médium gold pack, 15 mil de ouro por 500 moedinhas E aqui temos o médium chest pack, que é um baú gigante, um baú mágico por 500 moedinhas É muito bacana hein galera, você pode ver que tem algumas possibilidades né E aí você vai vendo que vai melhorando, conforme você vai aumentando o custo da moedinha A quantidade de moedinha, você tem algumas recompensas um pouco melhor né Então isso a gente já consegue ver que vai ser muito bacana E eu queria que você já comentasse nesse momento Bom, antes de tudo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal Porque algumas ideias são muito bacanas E você vai ver aqui, porque eu procuro na net galera Eu procuro bastante para trazer para vocês Então tragam aqui Olha essa ideia, golden tower skin Você compra uma skin de ouro para sua torre da coroa por 2 mil moedinhas Se você quis sempre ter, essa é a hora, você poderia comprar entendeu galera Isso seria muito bacana Lembrando que isso é um vídeo, uma ideia de fã né, desse canal Johan is here, que está aqui na descrição também galera o link Então clica aí depois para ver o original lá no canal dele Que é muito bacana Olha isso daqui, 2 mil moedinhas são 100 mil de ouro Dá para upar uma carta para o nível máximo galera Por 2 mil moedinhas que você joga no 2x2 sem perder troféus Tem aí o mega chest pack Que é 2 mil moedinhas por 1 baú super mágico Isso é bom porque você vai acelerar algumas coisas Você vai conseguir baús mais rápido se você quiser né Trocando aqui você consegue mais facilmente Então é uma possibilidade também de conseguir algumas coisas a mais E aqui o maxed crawl pack 300 coroas Você vai poder completar todos os seus baús do clã E baús da coroa tranquilamente sem precisar se matar Somente comprando com o que você já ganhou no 2v2 Galera eu queria que vocês me falassem aqui o que vocês acharam Qual desses pacotes chamou mais atenção O que você compraria essa ideia da coroa Comprar coroa vale a pena Não sei Essa ideia de comprar baús Eu acho bacana Comprar ouro Trocar por ouro Eu acho muito bacana Comprar skin para torre Pô isso eu acho muito top Quem sabe é uma ideia E eu queria que vocês comentassem aqui nos Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Qual o melhor pack O que você compraria E se isso poderia ser uma possibilidade bacana Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa o like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...